diferença entre círculo e circunferência. Vamos iniciarmos aqui o estudo aqui pela circunferência. Professor, o que é a circunferência? A circunferência é essa linha aqui, pessoal, é esse conjunto de pontos aqui que está equidistante a esse ponto C, ou seja, é essa linha verde, isso aqui é a minha circunferência, é a borda, certo, pessoal? Então, não esqueça que a linha é a nossa circunferência. Quando eu pego do centro aqui, do centro C até esse ponto A aqui, quando eu chamo essa distância aqui, essa distância aqui, nada mais é do que o nosso raio, beleza, pessoal? Eu tenho o raio do centro até o final, eu tenho o raio. Quando temos dois raios juntos, assim, pessoal, se eu pegar do ponto A até outro ponto aqui, passando pelo centro, quando eu junto aqui dois raios, esses dois raios aqui tem um nome, esses dois raios aqui juntos, formando essa linha reta aqui, tem um nome, e esse nome aqui é dado de diâmetro, beleza, galera? Então, ó, daqui pra cá é um raio, desse ponto até o ponto A, passando pelo centro, é o nosso diâmetro, ok? Então, podemos dizer que o diâmetro, ele é duas vezes, ele é duas vezes o nosso raio, ok? Esse aí é a nossa circunferência. Da circunferência, da circunferência, eu só posso calcular uma única coisa, pessoal. Da circunferência, a gente só pode calcular o seu comprimento, tá certo, pessoal? O seu comprimento é a única coisa que eu posso calcular da minha circunferência, tá certo? E esse comprimento, ele é dado da seguinte fórmula, pessoal, ó, ele é dado o seguinte, ó, vou chamar aqui C de comprimento, ele é igual a uma constante, certo? Eu tenho uma constante que vocês já ouviram falar, essa constante aqui é a constante pi, esse pi, na maioria dos problemas, ele vai ser igual a 3,14. Diferente disso aqui, a questão vai dizer, ah, use pi 3,15, use pi aproximadamente 3, mas, todavia, quase 99% dos problemas usa pi 3,14. Então, aqui é uma constante, ele não muda, ele é sempre 3,14. Então, o comprimento, ele é calculado da seguinte forma, é 2,2 pi r, ou seja, é 2 vezes esse número pi vezes o raio. Eu brinco muito com meus alunos dizendo que essa fórmula é 2 menino chato, 2 pi raio, 2 pi raio é o comprimento da circunferência. Vamos agora, é, para o círculo. Quando eu falo em círculo, tá certo, pessoal? Aqui, ó, quando eu falo em círculo, eu tô falando nessa região verde. Note que a circunferência é apenas a linha, já essa região verde aqui é o nosso círculo. Então, o do círculo, a única coisa que eu posso calcular do círculo é a nossa área, tá certo, pessoal? É a área. Área é o que a gente calcula do círculo. Professor, como é que eu faço para calcular essa área? Pessoal, lembrando que quando a gente fala de área, a gente fala metros quadrados, centímetros quadrados, decímetros quadrados. Quando envolve área, envolve outra dimensão. Então, é o quadrado. Vai ficar mais fácil para você. Porque a fórmula para calcular essa área, vou chamar aqui de Azinho, é igual a constante pi, a constante pi, vezes o seu raio ao quadrado. Essa fórmula aqui, tu não pode esquecer mais, tá certo? Então, comprimento, a linha é 2pi raio. Círculo, área é pi r ao quadrado, beleza? Se liga nessas fórmulas aí, pessoal, que é bastante importante. Deixa o teu joinha, deixa o teu comentário e até a próxima aula. Valeu!